Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bacchini e hoje a gente vai fazer um teste, assim, dos novos batons Epic da Avon. São 29 produtos, eu já vou explicar qual a diferença dos produtos pra vocês. E eu tenho que dizer assim, eu já testei todos, já usei todos, no final desse vídeo vai ter swatch de todas as cores, então assiste até o final pra você ver todas as cores. E assim, quando uma marca, ela lança 29 cores, é normal que você teste e você goste, tipo assim, de, sei lá, 10% das cores, sei lá. Eu esperava gostar de umas 5 cores, sinceramente, mas eu gostei de quase todas. Assim, houveram duas cores que eu não fui muito fã, porque eu não gosto de batom marrom. Então essas duas aqui, bronze dourado e marrom absoluto. Não fui muito fã, mas também, assim, dentre todos os batons marrons que eu já usei na vida, são os mais bonitos. Mas todas as outras cores, e temos o que? 29 menos 2? 27. Todas as outras 27 cores eu amei de coração. Que é louco, né? Porque eu geralmente sou muito chata com cor de batom, mas olha, tá de parabéns. Eu tenho usado esses batons desde o carnaval, um pouquinho antes, assim, umas duas semanas antes do carnaval. E eu tenho que dizer que eu fiquei muito impressionada com a fórmula, com tudo do batom. Primeiro, vocês sabem que eu tenho uma dificuldade muito grande em aplicar o batom certinho. Eu sempre dou aquela gavadinha assim, eu tenho preguiça de usar o lápis de boca. Então eu vivo com cotonete limpando a borda e batalhando, aí limpa a borda, passa a base, assim. É uma coisa frequente aqui, se você assiste meus tutoriais, você já me viu batalhando com vários batons. Mas esse daqui, ele é diferente. O que que ele é diferente? Ele é muito pigmentado e ele é muito durinho. O que acontece com batons líquidos? Ele é super pigmentado, então é fácil você acertar a linha. Mas aquela escovinha, às vezes, dá uma gavadinha pra cima e é ali que tá o problema. E aí, por que ele veio com essa pontinha aqui, bem pequenininha? Tá vendo? Olha só, bem precisa. Eu não sei o que que é, gente. Eu consegui passar, assim, a maior parte das cores sem nem ter que usar um cotonete. Foi muito louco. Vocês vão ver lá no final. Então, assim, pra mim já é um fator que me faz gostar do batom. Porque eu sempre cago, eu sempre dou aquela... E saio com a cara cheia de batom, tudo torto. Mas com esse daqui, não foi isso. A outra coisa que me fez me apaixonar por esse batom é que eles fizeram 20 cores de batons. E daí eles fizeram 9 coberturas transformadoras, que são essas aqui. Eu tenho uma aqui. Então o que que é? São cores. Diferentonas. Nada de, ai, rosa, vermelho, roxo. Não, querida. Nós temos 3 cores que alteram o tom do batom. Que é... Ah, cadê, 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 cadê? Essas 3 aqui, ó. Aí o Saulo vai botar aí na tela os swatches maravilhosos pra vocês verem como ela fica na boca. Em metade da minha boca, eu usei o lilás camurça, que é um dos meus batons favoritos. Mas eu escolhi ele porque ele é um nude. E aí dá pra você ver bem como ele vai transformar o batom. E do outro lado da boca, do lado de cá, tá só a minha boca. Porque o que eu mais gosto dessas coberturas transformadoras é que você tanto pode usar elas com o batom ou sozinhas. Claro que algumas vão ficar aí super... Mas dá. Então esses 3 tons que mudam aí o tom do seu batom são o branco iluminado, que ele dá uma clareada no seu batom. Às vezes você tem um batom e você acha que ele é muito escuro e aí você pode usar o branco iluminado pra tirar um pouco da cor desse batom. Deixar ele mais claro, assim, mais desbranquiçado. Eu descobri que ele funciona muito bem com todas as cores. Tem um avião chegando. Temos o preto total, que ele vai dar uma escurecida, uma fechada no seu batom. Isso é muito legal pra você usar, por exemplo, por cima de rosas ou por cima de vermelhos que você acha que são muito abertos. Ou por cima de qualquer cor que você queira dar uma ou escurecida na cor ou uma fechada na cor, sabe? Em vez dele ficar tão brilhoso, tão assim... Ai, como fala quando o batom ele é muito aberto, a cor aberta, assim? É exatamente o oposto do branquinho. Você usa o preto pra fechar a cor, pra escurecer, e o branco pra iluminar e abrir mais essa cor. E aí também tem o amarelo transformador, que é o amarelo que vai aquecer o batom. Então, por exemplo, você tem o vermelho, sei lá, o rosto que você acha que é muito frio. Daí você usa o amarelo por cima, e aí você vai esquentar esse batom, dar uma amarelada nele. Ele funciona muito, muito bem com vermelhos, muito bem. E aí você consegue mudar completamente o tom desse batom. Fica muito, muito legal. E aí a gente tem seis outros transformadores que eles vão mudar o acabamento do seu batom. E isso é demais. O primeiro deles é o rosa perolado. Que já diz tudo, né, gente? Vai dar uma rosa perolada no seu batom. Então, às vezes, você é fã do batom mate. Que é como eu, né? Em 2017, eu comprei apenas batons mate. Mas em 2018, você quer o quê? Dar uma acendida nesse batom diferenciada nele. Então você investe em uma cobertura transformadora. Que vai transformar o acabamento do seu batom. Transforma todos os seus mates em, sei lá, perolados. A próxima é o amarelo brilhante. Eu amo esse batom. Ele fica muito bom pra ser usado com vermelhos. Eu acho que ele dá uma aquecida, uma acendida, uma iluminada, gliterinada. Fica lindo. Temos o lilás metálico, que é um dos meus favoritos. Eu tô usando ele aqui por cima do roxo neon. Deixa eu ver. É isso aí. Lilás metálico com roxo neon. Eu acho que fica assim, combinantinho com o meu cabelo. Amo, 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 amo. O lilás metálico é uma das minhas coisas favoritas. E uma das que eu mais usei dessa linha. Então, ela é muito bonita. Pra mim, é uma das que mais vale a pena. Mas eu sou meio, né? Eu gosto de um lilás, de um roxo. Depois vem o dourado iluminado. Eu sinto que ele ilumina o batom com um pouco menos de... PÁ! Ele deixa, assim, uma coisa mais chique. Mais, tipo, uuuh... Onde está o meu sompanhe? Do que o amarelo brilhante. Então, o amarelo brilhante, ele é mais PÁ! Cheguei. E o dourado, ele é mais, uuuh... Cadê o meu sompanho aí, sabe? Ou o vestido retinho de tubinho de fenda, sabe? Assim. E essa é uma das cores que você pode comprar sem medo. Porque você vai conseguir usar por cima de quase todos os seus batons. Depois vem o efeito holográfico. Que, né? Eu também amo. As minhas duas coberturas favoritas são o lilás e o efeito holográfico. Eu acho que ficam umas mais lindas. E combinam com a minha personalidade. E, por último, o prata brilho. Eu digo assim, o dourado você vai usar com batons que são mais quentes. E o prata com batons mais frios. Então, o dourado, ele vai combinar ali mais com vermelho. E o prata mais com roxo. Então, depende de tudo. Mas também tem a coisa que você pode pegar um batom vermelho e pôr o prata. Porque aí vai dar aquela diferenciada no seu batom. Vai ficar, né? Uma cor completamente diferente. Todos eles são muito legais. Se você me falasse assim, Karen, eu tenho dinheiro pra comprar dois. Duas coberturas dessas. Qual que eu compro? Eu diria pra você comprar um transformador de cor. E aí, se você gosta de batom mais fechado, a preta. E se você gosta de batom mais aberto, a branca. Porque eles mudam completamente o tom do seu batom. Então, um batom vira dois, três. Porque aí, dependendo de como você fizer a misturinha, ele fica muito diferente. Eu acho que vale muito a pena. E eu também diria pra você levar o dourado e iluminado. Porque ele é uma cobertura que vai combinar com muitas e muitas e muitas cores de batom. E eu também acho que você vai se sentir mais à vontade na hora de usar ele, sabe? Se você é uma pessoa mais tímida, assim, e não uso tanto iluminado, dourado no meu batom, ele vai combinar e vai, assim... Ele é uma cor que não dá pra você errar, sabe? Como esse roxo, às vezes, né? Se eu poderia ter errado. Não, o roxo também não dá pra errar, é louca. Mas, enfim, é uma cor que você vai poder usar com tudo e vai ter certeza que ela vai ficar boa. Não vai ter aquela incerteza. Hum, não sei se ficou boa, não preciso da opinião de uma amiga. Não, ela vai ficar 100% boa sempre. Eu acho. Com todos os batons que eu testei, pelo menos, ficou 100% boa sempre. Então, eu acho que é um investimento certeiro pra você fazer. E aí, a gente também tem 20 cores de batom. Eu não vou falar das 20 cores, mas eu vou escolher, assim, 5 favoritas e vou mostrar pra vocês. E depois, no final do vídeo, tem swatch de todas elas. Então, assiste até o final. Tá pelo mais nude dentro de todos, que é o lilás de camurça. Essa é a minha cor favorita. Assim que eu peguei a caixa, eu já falei, caraca, essa cor é maravilhosa. Maravilha, cherries, maravilha, wonderful. Linda, linda, linda. E ela eu consigo usar em qualquer situação. Ele é o meu nude perfeito, sabe? Então, eu acho que ela fica bonita, ela fica com os lábios hidratados. A fórmula do batom, ela também é muito, muito boa. Por quê? Porque além de você conseguir delinear ele bem, ele tem um efeito primer que promete que duas passadas em uma só. Então, você vê aí comigo aplicando os batons. E em uma passada, ele cobre todo o lábio, fica muito pigmentado. Ele é muito fácil de aplicar. Então, todas as cores foram muito fáceis de aplicar. E não é aquele batom que você tem que ficar assim, até a cor sair. Então, uma passada já resolve. Então, eu achei um batom, assim, prático, fácil de passar, que não fica com dor de cabeça. Ele também não é um batom que me deixa desconfortável, sabe? É um desses batons que você esquece que você tá usando. E por a fórmula dele ser muito pigmentada, ele dura por muito tempo. Fora que algumas das cores mais escuras, mesmo depois que você tira o batom, tipo, o que você comeu, sabe? E aí, meio que vai saindo no meio da boca, ele ainda fica uma cor ali, que você vai ter que tirar com demaquilante. Mas aí, aquela corzinha, ele não deixa a boca ficar estranha, sabe? Não fica aquela cor... Aquela... Passei batom e jantei e agora ficou assim. Então, eu achei que isso é muito, muito bom. Enfim, Lilás Camurso é meu favorito. Eu gosto muito de usar ele com efeito holográfico e com o roxo... Não, Lilás... Como é que é? Esqueci, Lilás Metálico. Gente, é tanta cor, é tanta possibilidade que eu fico até confusa. Outro que eu gosto muito é o Malva Extremo. Ele é uma cor que ele não é vermelho e também não é rosa. Ele é tipo um rosa queimado chique. É uma dessas cores que fica muito boa de qualquer jeito, com qualquer roupa em todo mundo. E que eu acho que é uma cor chique. Também não dá pra você errar e descombinar o batom da roupa, sabe? É uma cor que combina com... Vai com tudo. Temos o Cereja Selvagem. O Cereja Selvagem é aquele vermelho, aberto. Quando eu li a cor desse batom, eu passei na boca e falei Meu Deus, é selvagem mesmo. Eu fiquei com aquela cara de... Ai, eu ia ser descrever, selvagem mesmo. Sabe? Aquele vermelho que você... Fica arrasadora, destruidora, sobe no salto 15. A louca, né? Que é pra escoço. Não, não vamos cair no salto 15. Mas enfim, é um batom que te dá o poder. O poder de estar aqui nos seus lábios. Tem o Roxo Neon, que é esse daqui que eu tô usando. É um dos meus batons favoritos. Ele é um pouquinho mais difícil de usar. Ele não vai com todas as roupas. Você tem que tomar cuidado. Dependendo do seu tom de cabelo, se você for ruivo, você não combina tanto. Mas como o meu cabelo é lilás, né? Combinou super. Ele é uma cor que ele me surpreendeu muito. Porque quando tava escrito aqui Roxo Neon, eu falei, caraca, eu vou passar isso e vou estar pronto pro baile de carnaval. Mas não. Ele é um batom super usável. Eu acho que ele fica muito bonito. E eu acho que o nome roxo não assusta um pouco. Mas que você pode investir tranquilo que você vai ficar bonito com ele. Ele é um batom muito bonito, olha. Ai, ele é um... Um roxo mais frio, assim. Só que não é um roxão... Ai, não sei, gente. Não sei descrever. Essa cor aí que vocês estão vendo na tela é apenas maravilhosa. E o meu último preferido é o Cereja Intenso. Gente, esse daqui, ele é um vermelho fechado. Mas ele é num tom lindo, lindo, lindo. Chique, queimado, assim. Ai, ele é maravilhoso. Eu realmente acho que essas são as cinco cores mais bonitas. Mas como vocês vão ver, tem cores pra todos os gostos. E eu acho tão legal essa coisa de você poder misturar que você investe na cobertura transformadora e aí você tem infinitas possibilidades com os batons que você tem em casa. É claro que os batons são maravilhosos. Mas pra mim, o destaque são as coberturas transformadoras. Uma coisa muito legal também é que você não precisa usar só um transformador. Você pode usar aquele preto que vai fechar a cor do batom e depois mudar o acabamento dele, misturar, fazer... Possibilidades infinitas. Então é super sua liberdade de criar e montar o seu tom único, aquele que representa a tua personalidade aqui. Porque eu acho que maquiagem a gente às vezes tem até demais, né? E eu gosto muito de poder investir num produto que eu vou poder usar com os meus outros produtos, sabe? E não vai ter que eu concorrer com nenhum deles. Isso fez sentido pra vocês? Enfim, é isso. Tentei explicar porque eu amo e agora vocês têm mais ou menos uma noção. Agora vai vir aquele tatatá com todas as cores pra vocês decidirem qual é a cor favorita de vocês. Tentaria 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu quero saber qual é a combinação que você acha que ia ficar mais legal, qual batom com qual cobertura transformadora, quais são os seus preferidos, deixar tudo aqui na caixinha de comentário que eu quero ler, quero interagir, vamos comentar, vamos conversar aí. O meu chubaca, ele tá escondido ali, ó. Ô, meu filho, o que você tá fazendo aí escondido, hein, filho? É, ó, todo buggininho esse cachorro, gente. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, a notificação aí pra você ficar sabendo de todos os meus vídeos, porque às vezes o YouTube não avisa, né, não colabora. Mas terça, quinta e domingo, às 5 horas da tarde tem vídeo aí, então vem. É isso, gente, um beijão e até a próxima.